E salve, salve, queridos amigos do canal RUPS, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu saí para a rua para contar mais uma história de pessoas que resolveram usar o veículo elétrico com a finalidade profissional. Então, não é só um uso para lazer, um uso para transporte de ir e vir, mas é um uso profissional. Então, antes até de eu dar o spoiler do nome do nosso personagem do dia, eu vou deixar que ele se apresente. Então, conheçam aí o Alexandre. Bom, pessoal, eu sou o Alexandre Ferrari, eu sou gerente de operações da empresa MPM Parking. Nós administramos estacionamentos em shoppings e prédios de alto padrão. Eu já trabalho na empresa desde 1999. Tá, legal. Mas aí, logo de cara, eu quis entender um pouquinho melhor das coisas, porque eu sou curioso, e também para que vocês entendam melhor o que faz um gerente de operações do estacionamento e por que teria isso relação com os veículos elétricos? Nós cuidamos de toda a parte de estacionamento, desde a entrada do cliente quando emite o ticket, pagamento, a parte de movimentação que você desloca até o caixa, até entradas e saídas, tesourarias e demais. Agora, então, eu tinha entendido um pouco da realidade do cenário, do que ele fazia. Então, eu perguntei, e por que foi que você aderia aos elétricos? Hoje, depois dessa pandemia que ocorreu, as equipes, a tendência foram serem reduzidas, né? E com essa redução, eu preciso ganhar mais velocidade para deslocamento de várias áreas. Então, a gente começou a fazer o teste com esse tipo de equipamento, justamente para ganhar esse tempo e essa agilidade, né? Nesse deslocamento. É, de fato, a Covid mudou muito a realidade de pessoas e de empresas. Mas aí, eu perguntei para ele, e como que era que vocês faziam toda essa logística antes? Antigamente, era tudo a pé, né? O funcionário se deslocava de entrada, saída, tesouraria, caixa, andando, né? Mas com a redução da equipe, eu preciso ganhar tempo e o equipamento me fornece essa agilidade, né? Bom, e nessas alturas do bate-papo, eu já estava entendendo um pouco mais os motivos dele. E resolvi perguntar, então, o porquê a escolha desse modelo, se ele foi pesquisar outros e porquê ele resolveu escolher um E-Motion E3. A gente optou por esse modelo por ser mais compacto, mais fácil de manejar, para entrar nas salas que a gente tem de tesouraria e administrativo, ele é mais compacto e mais fácil de manejar. É, realmente a gente tem que concordar que para lugares mais estreitos, como esses que ele descreveu, para esse tipo de uso também, o E3 cai como uma luva. E aí, então, eu resolvi perguntar para ele, como que foi a decisão de comprar, se compraram, se alugaram, como que foi isso? Nós fazemos locação, né? Por uma questão de conveniência, manutenção e tudo mais, a forma de locação é mais viável para a gente. A gente já destina um custo mensal para essa locação. Eu estou sempre com equipamento novo, digamos assim. Olha, eu vou falar para vocês, realmente, em alguns casos, essa história de locação é a melhor coisa, porque a manutenção fica por parte da empresa que está alocando, a questão da segurança, também se o equipamento for ficar parado por alguma falta de peça, eles já repõem algum para você. Então, é como ele falou, como se você tivesse sempre um equipamento novo disponível. Aí eu perguntei uma coisa que me chamou a atenção, porque eu reparei que os funcionários ali, junto com ele, é claro que fizeram isso só, só deram aquele rolezinho para demonstração aqui para a gente, mas eles estavam sem equipamento de segurança. E eu falei, Alexandre, e quanto à segurança dos funcionários? Você não fica preocupado? Como foi a curva de aprendizado aí do pessoal? E aí ele respondeu isso. O equipamento é bem fácil de ser manejado, tá? E quando dá locação, já virão os equipamentos de proteção, né? Capacete, joelheiro e os demais para garantir a segurança dos funcionários. E também o treinamento que será dado para a utilização do equipamento, durante um período, acompanhamento, para que todos estejam aptos a utilizar. Ah, tá. Agora ficou melhor explicado. Para mim, o uso de EPI é coisa fundamental, principalmente até quando você está fazendo assim, o uso profissional, para a segurança ali dos funcionários, que muitas vezes ainda não têm experiência e outras várias vezes podem perder a atenção por estarem foco no trabalho e o EPI pode vir a salvar. Mas aí eu cheguei para o Alexandre e pedi, então, que ele fizesse as considerações finais e mandasse uma palavra para pessoas que são também gerentes de operações ou que têm operações semelhantes a essa dele, para que motivasse, para que fizesse as pessoas entenderem o que levou ele a migrar para essa opção elétrica. Durante todo esse período que a gente trabalha nessa parte de estacionamento, a gente começou a perceber a utilidade que esse tipo de equipamento traz, a diversidade de formas que a gente pode utilizar para vários setores. Então a gente começou a ver como a gente ganhava em questão de tempo, em questão de agilidade e só trouxe benefícios para a gente em todas as áreas. Está sendo uma forma de melhorar o desempenho de todos os nossos setores aqui da empresa. Galera, estamos aqui com o Matheus, que está em cima do de ciclo, para mostrar para vocês o quanto é fácil. Não é fácil, Matheus? Fácil. Quanto tempo você demorou para aprender? Um dia, eu peguei hoje mesmo. Pegou hoje? Quantas horas você já usou? Ixi, uma meia hora, uma horinha no máximo, meia hora. Uma horinha, meia horinha e já está andando assim? É. O que você acha de ter isso aí como solução para você andar? Eu acho uma grande vantagem, porque devido a você precisar usar rápido o acesso, é uma vantagem boa. E você, do ponto de vista de diversão, você acha que também torna mais legal o trabalho? Também é muito divertido, principalmente para quem tem o costume de praticar esportes. Isso aqui é um bom esporte, tem equilíbrio. Legal, quer dizer, então não é uma coisa que você vai ficar sedentário, porque você não está andando, isso aqui também faz um esporte. Também, como se fosse um esporte, o equilíbrio, e isso aqui faz bem também para a própria saúde. Quer dizer, é fácil de aprender, resolve o problema do trabalho e ainda é divertido? Isso, tudo isso é muito mais. Show de bola, cara. Obrigadão, valeu. Valeu. Pessoal, agradeço a oportunidade de poder compartilhar com vocês a minha experiência, que tem sido ótima até agora. E até a próxima aí. Bom, galera, e desse jeito, então, eu vou terminando esse vídeo. Espero que vocês tenham curtido a história aí do Alexandre e da empresa de estacionamentos que faz uso do E3, como nem posso dizer é um transporte, é uma ferramenta, é indoor, não é na rua. Então, é um uso bem diferente aí do veículo elétrico e, como sempre, eu aqui no canal Hoops, vou contando essas histórias para vocês, para que com isso eu consiga mais e mais trazer pessoas aí para o lado elétrico da força, beleza? Muito obrigado novamente por todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui e deixe o seu curtir, compartilhe esse conteúdo com quem mais possa interessar e um grande abraço, beleza? Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.